Música Fala galera, eu sou o Eduardo Fernandes e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse quadro decorativo aqui de Paris Eu fiz ele como se ele fosse uma caixinha pra mim poder guardar as coisas aqui dentro Você pode também fazer o fundo aqui com o desenho que você quiser e guardar aqui dentro da caixinha também o que você preferir Eu fiz ela pra pôr moedas, mas você pode pôr tampinhas de garrafa, colecionar rolhos de vinhos, enfim, o que você preferir Então é isso aí, cata a lista de materiais e vamos lá para o tutorial Música E você vai precisar de uma moldura de um quadrinho qualquer que você tiver por aí Três pedacinhos de madeira, dois tem que ser do tamanho da lateral da sua moldura E um pedacinho tem que ser do tamanho ali daquela parte de baixo Vai precisar também do desenho que você escolher Eu imprimi esse desenho em um papel foto porque fica com uma qualidade muito melhor E você vai precisar também de cola para madeira Vamos lá, tira aquela parte que tem ali atrás do seu quadrinho E com uma fita você cola o seu desenho ali em cima daquela madeirinha Agora você vai passando a cola de madeira ali em cima E cola as suas madeirinhas ali em cima da sua moldura Na parte de trás Música Depois que a cola de madeira secou É só você passar a cola Tech Bond ali E colar o fundo do nosso quadrinho E já vai estar pronto o seu quadro Galera, então esse aqui foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado desse quadrinho Quem gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo De se inscrever no canal Eu também queria dizer que eu tenho uma amiga que tem um canal no Youtube Que ela já fez um quadrinho desse aqui Só que com papel paraná Então se vocês quiserem assistir também o vídeo dela Eu vou deixar no card aqui pra vocês conferirem Então é isso Até o próximo vídeo e... Falou! Música Hello, hello! Direto do meu quarto, gente Música 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 Música